A seguir, deputados paulistas podem autorizar hoje a privatização da Companhia de Saneamento do Estado, a Sabesp. Uma confusão entre manifestantes e a Polícia Militar suspendeu a sessão na Assembleia Legislativa. Justiça Federal solta dois brasileiros que estavam detidos por suspeita de ligação com o grupo extremista resbolar. E uma organização responsável pelo maior desmatamento já registrado na Amazônia é alvo da Polícia Federal. Nós voltamos já já. SBT Brasil. Oferecimento. Bradesco. Empréstimo na hora em três cliques é fácil. E medicamentos EMS. Sua saúde merece. O meu dia tem beleza com as escovas secadoras Mondial. O meu tem praticidade com a incrível Airfryer Mondial. Você também deve ter o Mondial em casa. Pode procurar. Mondial. A escolha inteligente. E do coração. Aposte nos seus esportes favoritos na Betano. Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias. Com as melhores plantações. Abra sua conta na Betano e receba até 500 reais em bônus. Betano. Aposte no que você acredita. Padrões de beleza não deveriam existir. Vamos libertar todas as cicatrizes e estrias. Só Dove tem um quarto de creme hidratante. Para hidratar, revitalizar e nutrir. Liberte a sua pele. Cuide com Dove. Neste Natal, aproveite o melhor do Mercado Livre. Assine Meli Mais por apenas R$ 9,90 no primeiro mês. Mercado Livre. O clima do Natal está no ar. Com o sabor da Cacau Show e a magia que vem da nossa fábrica de felicidade. O que é a economia verde inclusiva? É investir em projetos sustentáveis com benefícios sociais e ambientais. É incentivar a produção sustentável no campo. É ampliar o acesso a energias renováveis. É reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. É reflorestamento e conservação florestal. É um compromisso do Banco do Brasil. Hoje, vocês vão ser testados ao limite. Em condições extremas. Testando seu condicionamento físico. Com ambientes muito quentes. E estresse. Rexona Clinical. Três vezes mais proteção com três vezes mais controle de dor. Chegou a hora do Viva Sorte mudar a sua vida. Nessa semana no Viva Sorte. São 15 megaprêmios por R$ 4,99. É claro que é mais um recorde do Viva Sorte para você. 10 carros e 5 caminhonetes. Confere comigo. Uma Cegonha com 5 HB20. E mais uma Cegonha com 5 Renault Kwid. E mais 5 caminhonetes. Oroque, Estrada, Montana, Fiat Toro e a Rampage. Compre já o seu. Porque domingo eu quero levar um desses megaprêmios para você. Vaga na creche para todas as crianças das mães que precisam buscar o sustento das suas famílias. Saúde e educação de qualidade. Nós mulheres sabemos a importância da garantia desses serviços públicos. Por isso construímos soluções para os problemas enfrentados pelo país. Devemos estar no centro da tomada de decisões políticas. Tendo a garantia de que é possível exercer o nosso trabalho com dignidade. Livres da violência e da intolerância. Vamos juntas. Será que você está pronto para tanta diversão? Chegou o game Passa ou Repassa para o seu celular. Responder as perguntas sem levar tortadas vai ser diversão garantida para você e para os seus amigos. No modo multiplayer. Aponte a câmera do seu celular para esse código e prove os seus conhecimentos quando e onde quiser. Passa ou repassa. Mais uma delícia do SBT Games. Suba o nível da diversão. O Cicred inteiro fica te esperando. Pra te ver sorrindo. Pra te ver sonhando. Aqui no Cicred não é só dinheiro. É ter com quem contar. É confiar. É realizar. De jeito maneira. Não é só dinheiro. É ter um parceiro. Eu sou o Cicred. E vou no Brasil inteiro. Abra uma conta no Cicred. É mais que cartões. Créditos. Investimentos. É ter com quem contar. Helmhs. A maior e melhor maionese do Brasil. Muito sabor e cremosidade. Pra deixar tudo delicioso. Hum. É tudo de bom. Helmhs. O sabor irresistível da verdadeira maionese. A realeza do Arrocha está aqui com o rei Pablo. Nath Solferinha e Marília Tavari. Sua voz é forte. Não. Eu vou me ver. Eu tô mesmo assim mesmo. Nossa, Danilo. Ficou igualzinho. Ele é o rei, cara. Como começou esse reinado? Os fãs me deram o título de rei, mas eu nunca me titulei. Eu sempre usei o Pablo. Você tá solteiro? Tô aí focado na minha carreira. Pra cima de mim é essa, Pablo. Não, mas é. Tô aí focado na carreira. E aí Obrigado.